Seba na hora, vamos para mais um vídeo, um vídeo hoje, mais um vídeo de dicas para você. Um vídeo onde as pessoas estão com muita dificuldade de encontrar o famoso metal, que é a sucatas do game. Então aqui, para ficar mais fácil, eu vou mostrar para vocês um canto especial e bem fácil de você farmar, inclusive aqui no início do game. Então eu estou aqui na minha base inicial mesmo, você vai aqui no local usando o mapa, estou na base inicial, e aí eu vou fazer para vocês o processo de você conseguir fazer a sucata de jeito rápido. Lembrando a você que você já precisa ter em mão o seu querido arpel, então você já tem que estar com ele em mãos para chegar onde precisamos chegar. Então você segue nessa direção, caminho ali, caso você já tenha visto o vídeo de como conseguir itens lendários no início, então você já vai saber exatamente onde é o local. Mas com isso chegamos aqui nessa parte dessa construção, onde você vai usar o arpel para poder subir aqui por ela. Então fica mais fácil você chegar na ponta ali, né? Se eu continuar subindo aqui, subindo e subindo e subindo, se eu chegar nessa região onde tem essa casa, você pode ignorá-la. Você pode vir por aqui, nessa direção direita, e meter marcha mesmo na loucura. Então você sai correndo aqui, até você encontrar essa fortaleza destruída aqui, meio que uma fortaleza ou uma cidadezinha quebrada. Então você já vai chegar nessa cidadezinha de algum jeito. Como eu posso voar, fica mais fácil para mim. Chegando nessa região agora, você vai analisar qualquer inimigo que estiver por perto. A partir dessa cabana aqui, aqui em Gran Lialina, você vai ter acesso a sucatas. Então você desce na moa, caso você esteja bem forte, você já pode chegar e sair sentando a porrada em que você veio pela frente, né? Como esse aqui, amiguinho. 95% das vezes você vai encontrar sucata no corpo do amiguinho. Então você pega ele em cada pessoal aí. Inclusive tem muito baú, você pode também ter a chance de conseguir alguns itens interessantes aí para o seu game. Comecei com uma sucata. Aqui, comecei com uma sucata. Vamos ver quanto eu vou ter em apenas uma run, né? Se você quiser também, você pode sempre olhar por aqui, você não tenta quebrar tudo que você viu pela frente, mas aqui não tem tantas chances de vir, não, né? Então é legal você sempre focar nos inimigos. Lembrando a eles que eles são level 3, tá? Então caso você esteja abaixo do level 3, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Vai ter que caitar eles, né? Desviar dos golpes e tal. Depois você vai sempre na pancada, né? Olha lá. Vai ter que driblar, bater, driblar. Entender os movimentos dele. E depois você vai ter uma porrada com eles aí. Calma aí, amiguinho. Que é tranquilo, ó. Pegamos aqui mais sucata, né? Bem cozido também. Então vamos continuar nossa pancadaria. Com um shieldzinho, com um shieldzinho uma espada é bem tranquilo de você fazer. Não tem muita dificuldade nesse caso, não. Ó, se você ver isso aqui, ó. Tem muita coisa, pode tentar pegar também. Se você ver coisas que tem metal, ó. Você pode tentar quebrar. Opa, aqui dá pra pegar até uma coisa. Olha lá, ó. Ó, mais sucata. Então tudo que você quiser, você pode quebrar tudo. Passar a mão e tudo aí, ó. Pode tentar pegar. Onde você quiser. Não, não precisa dormir, não, amigão. Calma aí, moço. Você pode tentar sentar a mão em geral aí, ó. Coletar o que que tem aqui. Flash, olha. Ai! Acho que... Existe coisas que você não pode bater. E chegando então ao fim dessa viagem. Você pode perceber que, né... Você pode quebrar tudo, tá? Porque eu não quebrei nem tudo, ó. Você pode quebrar tudo que for de metal que você vê por aí. Você pode quebrar que isso já te dá uma vantagem maior também. Aí você pode perceber que quando você vai gastando seu machado, seu item, seu negócio, olha lá. Ele vai perdendo resistência. Vai ficando quebrando, vai quebrando. Aí você pensa, putz, tem que ir lá na... Aqui, ó. Fica metalzinho aqui, ó. Na madeira também. Mas você pode pensar, putz, tem que ir lá na base, velho. Arrumar o machado quebrou. Não, aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, ó. Nesse buraco aqui, nessa caverna aqui, ó. Você entra aqui, quebra a entrada, né? Com a pá. E aí você vai chegar bem aqui nessa salinha aqui, ó. E teremos aqui, né, como reparar o seu equipamento. Inclusive, vai ter até uma... Ó, tem até coleta aqui em cima aqui, ó. Tem sucata em cima. E aí você repara aqui seu machadinho. E com isso, você volta a caraftar a cidade, né? Esse que quebra esse quebra, né? Já foi a fogueira que quebra também, ó. Ó lá. Viu? Sucata, tá vendo? Então, legal que tudo que sequebra de metal vai liberando pra você essa sucatinha. Feito isso, agora vamos ver o resultado final. Estamos, então, com 20, 50, 70 sucatas apenas em uma run. Como assim uma run? Porque é o seguinte. Se você vem aqui, ó. Terminou. O teu farm bonito, você vem aqui, voltar ao menu principal. Resetou o jogo. Você joga novamente. Entra no seu mundo tranquilo de novo. E aí, meus amigos. É isso aí. Você vai voltar na região da cidade de novo. E vai estar zerado. Todo mundo vivo. E tudo de novo pra você lutear. Então, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Quantas vantagens você tiver. E com isso, você vai fazendo aí, ó. Ó lá, ó. Infinidade de sucatas, né? Só nessa rodízio aí, eu fiz 70 brincando. E se eu voltar pra vocês verem lá, ó. Vamos ver que já tá todo mundo zerado novamente. Pegando novamente na cidadezinha, você vai ver que todos os baús voltaram. Todos os inimigos voltaram. Todos os itens voltaram. Ó lá, ó. Já tem um amigão aqui, ó. Pode chegar aqui. Oi, bom dia. Vamos lá. Aqui, ó. Abriu de novo. Mais, ó. Três sucatas. Então, mano. É um rodízio aí legal. Pode fazer aí quebrando tudo. Pegando mais e mais e mais. Ó lá, mais dois. Mais dois. Então, é um rolê legal que você pode fazer várias vezes aí. Pra você ter o seu farm aí. A vontade, né? Deslocata. Então, se você curtiu essa dica, deixa o seu like. Que me ajuda muito aí a trazer mais dicas de Enchrolded. Porque assim, eu consigo saber se você tá curtindo as dicas. E eu trazer cada vez mais. Pra facilitar ainda mais o seu trampo, né? O seu game. Então, é isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.